Contra o Atlético Goianiense, aí conexão com o Pimentinha, novamente pra Railão, pra Pimentinha, com condição de jogo, invadiu, cruzamento, partiu, Ivan, ainda, a bola tá pipocando, Edgar tentou calcanhar pra Elias, a defesa chega! 8 minutos, primeiro tempo de jogo, aí a bola na grande área, cabeçada, partiu, ali o goleirão vai lá e defende, invadiu, levou pro fundo, cruzou pra trás, Ivan, tira o gol do Sampaio! Tá por lá, tentando se desvenciar da abagação do Wesley, Wesley em cima, olha a sobra de bola, batida, rasteirinha! Tá mais forte no Castelão, olha a bola pra trás, se colocou, salvou o goleiro, Ivan! Peito no peito do Edgar, vai invadiu, invadiu, atenção, é Luiz Otávio, tocou, bateu no goleiro, vai entrar na bola, chega a defesa, tira, Ivan tirando! Que jogo, que momento, que momento, Ivan tirando o bom momento do time, do Sampaio Correia jogando a bola pra linha de fundo.